Estamos chegando com a Alterosa Esporte e a nossa bancada democrática feliz, deixa eu ver. Feliz, ó. Só você, Fael? Sorriso de orelha, orelha. É, ele acostumou a sorrir mesmo o dia que ele perde, né? Então é tranquilo. O coelho vai à CBF. Como seria a reação do departamento de árbitros na diretoria tão afável, tão bacana da CBF, a chegada da reclamação do América? Como seria? Ele vai falar que o Ape vai dar uma promoção pro Ape. Ele acertou tudo mesmo a gente mostrando aqui com imagens que aconteceram vários erros. Esse foi o mais grave, ó. Jogador totalmente impedido, já expliquei isso aqui ontem, né? Não tem a mínima explicação do Bandeira não ter visto isso. Tava bem posicionado. Aí nem encostou, tanto que o jogador nem pede pênalti, gente, ó. O jogador cai sozinho. Ele assusta quando o Ape marca o pênalti. O América teve três pênaltis a seu favor. Um à mão do Júnior Negão e uma falta no Richard dentro da área. Esse aí já é do Atlético, Léo. Eu colocando os óculos da verdade, nada escapa. Essa é uma jogada, pra começar, essa é uma jogada ensaiada do Galo ali na entrada da área. E esse lance aí, ó, nesse momento aí eu acredito que estivesse um pouquinho na linha, um pouquinho pra frente, Léo. Na frente. Não, o Gêmeos, né? Isso, exatamente. O Gêmeos estava um pouquinho na frente. Bom, o árbitro Rafael Martins Diniz do Distrito Federal terá uma reclamação formal da diretoria do América, que considera, Toledin, que ele não tinha a experiência adequada pra comandar um jogo como esse, que valia a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. É, realmente. Realmente a gente sabe que o árbitro não erra porque quer, mas às vezes por não estar preparado. Acho que a palavra certa é essa. Desculpa, ele é bancário, tem 24 anos e apita profissionalmente desde 2010. Realmente não tem experiência? É, não tem experiência e às vezes o cara não é bom também, né? Porque às vezes o cara novo já tem as manhas ali de segurar um jogo. A gente tem que explicar que nessa bola é na bola do Gêmeos, não é o Leonardo Silva que vem atrás. E ali a gente vê claramente que o Gêmeos tá esperando a bola, adiantado, um pouco à frente da zaga. Exatamente, ali foi realmente... Então, Toledinho, protesto na CBF contra a arbitragem vai dar em quê? O que vocês acham, hein, Fael e Sérgio? Eu conversava com o Toledinho aqui antes do programa, se a América sobe esse ano ou não, eu acho que os bastidores é um fator que pode preocupar realmente a América. Já aconteceu no passado e a América tem que se prevenir agora. É, esse jogo aí foi muito esquisito, porque foram uma série, foram muitos erros, né? Teve um pênalti no Richarles claríssimo, ele toca a bola, o jogador derruba o Richarles. É o pênalti do América, não foi. Esse gol, o gol que a gente viu aí anteriormente, teve três irregularidades. O jogador vinha voltando do impedimento e ele atrapalha a defesa, ele simula que vai na bola, deixa correr, faz falta no goleiro e depois faz o gol impedido. E com a CBF não fica achando que é acidente, não, um pé atrás sempre com a CBF. É, e eu acho que no mínimo, se a CBF quer corrigir a arbitragem, já que eles estão mandando árbitros serem rigorosos, expulsarem todo mundo, não pode nem olhar para eles, ela tem que no mínimo suspender esse rapaz aí, mandar ele apitar um amadorzão aí, duas horas da tarde do domingo, a segunda divisão do DFA para ele cabe bem, para ver se ele para de errar desse jeito. E ele estava muito perto do lance, estava de frente para o lance, né, Toledo? Mas esse aí é questionável, agora o impedimento não tem questionamento nenhum, o rapaz estava impedido mesmo. E o Bandeira estava bem posicionado, a gente vê no outro lance aí na sequência, o Bandeira lá levantando o instrumento da Bandeira, olha lá, ele está bem posicionado. Sem dúvida, sem dúvida. Então ou ele não sabe de regra ou ele é cego, né? O Pérdito ainda é questionável, mas o impedimento não. Como pedir isenção e providências à CBF, se nem na reunião que definiu as novas eleições presidenciais na FIFA, que vão acontecer em 26 de fevereiro de 2016, que aconteceu aquele episódio lá, que jogaram um dinheiro de brinquedo no Brata, se nem a essa reunião importante de futebol mundial, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi, alegando que tinha que ficar no Brasil por causa da CPI da CBF. Ou será medinho de alguma coisa acontecer na sua? Eu acho que ele está com medo de sair do território, viu? Ele está com medo de sair. Meu Paulo. Pois é. Então, Marco Polo Del Nero, já que você está com medo de sair do país, saia da CBF. Aí você não precisa ter medo mais. E a gente tem que destacar o seguinte, a Federação Mineira aqui, ela fez um esforço e a arbitragem do Campeonato Mineiro foi boa. A gente viu os hábitos crescendo, evoluindo, os assistentes também. Agora, infelizmente, na CBF a gente não está vendo isso por causa desses desmanos. É uma das coisas mais... 50 anos o Brasil mandando no futebol. E agora, foi o único país que foi em todas as Copas. E a gente vê o nosso presidente, o nosso presidente, não, o presidente da CBF, porque ele não é presidente meu e eu não considero ele como presidente de nada. Não poder ir a uma reunião que vai definir o futuro do futebol. Mundial, né? Realmente, é do Mundial. É triste. É triste para o nosso futebol. E por 7 votos a 2, Dudu continua suspenso por 180 dias. Pelo menos por enquanto. Foi por causa dos acontecimentos desse jogo aí, ainda do Campeonato Paulista, o Palmeiras não conseguiu reduzir a pena do atacante Dudu. Cumpre aí, vai cumprir os 180 dias. O Palmeiras vai entrar com recurso, eliminar. Ele estava jogando assim, né? Com eliminar. Vocês acham que o tribunal tinha que refrescar para cima do Dudu depois dessa aí, ó? Eu acho que ele excedeu, né? É, mas 180 dias, Toledo, é muito complicado. Para não trabalhar 180 dias, é complicado. O cara fica... Mas é complicado também, porque foi uma agressão, né, gente? É complicado também. É, dá uma cutucadinha ali nas quatro águas. É, uma cutucadinha que a agressão está nas ergas. Só que acontece o seguinte. Aqui, ó, estou te cutucando aqui, ó. Você está me cutucando como um parceiro. Não, ele excedeu mais nas palavras. Eu não faço nada contra você. A cutucadinha ali não faz nada, não. Ele só chamou o cara. Ô, xará, quer xingar. Vamos analisar em cima das ergas. Porque a gente prega aqui o seguinte. Temos leis... Mas a lei às vezes é errada. As pernas são brandas. A lei é errada. Você não pode considerar isso. Isso é uma agressão. Agressão física. E olha, a agressão piora ali. Isso são as palavras que ele está falando na cabeça do dia. Isso que eu estou falando. A agressão dele foi verbal. Porque física, ele só cutucou o hábito. Ele podia tomar até 360 dias. Cutucou o hábito. Agora é o seguinte. Ele podia tomar até 360 dias. Ele tomou 180 dias. Só que aqui, tudo vai cair. Sabe por que vai cair? O Palmeiras vai entrar com a liminar e depois vai enrolando, enrolando, enrolando. O cara é julgado, gente. O cara é julgado e toma 180 dias. Aí depois tem um efeito suspensivo. Aí ele continua jogando. Não, mas deixa eu esclarecer a lei. Se ele for do Palmeiras, se ele for do Flamengo, se ele for do Corinthians, tem mais recursos. Se ele for do América, se ele for do Madureira, se ele for de um outro time, aí não tem. Então, o que acontece? São dois pesos e duas medidas. O Dudu vai liberar porque existem muitos interesses querendo que o Palmeiras seja campeão brasileiro. Tivemos duas punições pesadas esse ano, o Jobson e Dudu. E são dois jogadores com um histórico já complicado. Então, acho que isso também pesa na hora do julgamento. Agora, ele excedeu, merece uma punição. Mas acho que uns 50, 60 dias estava de bom tamanho. Com relação ao Dudu, ele não foi ao julgamento no TJD Paulista porque, segundo o advogado dele, o André Sica, o Dudu está abalado emocionalmente com toda essa situação. É realmente desequilibrado, né, Dudu? Fazer isso agora é o seguinte. Nesse julgamento dele, em que o recurso do Palmeiras não foi aceito, muito se falou no outro caso que seria parecido e que teve redução da pena, que é esse caso do Petros, que eu acho até que empurrou de forma mais agressiva. O do Petros, para mim, foi com mais veemência. Foi mais forte. Essa foi uma agressão física. Eu não considero a do Dudu uma agressão física. Agora, essa aí foi um soco, quase um soco mesmo. Agora, ele é de qual time, né? Ainda deram uma punição no árbitro e está na frente dele. Atrapalhou a corrida do Petros. O Dudu teve, né, uns 180 dias e depois foi reduzido para alguns jogos. O Petros, né? O Petros, né? E acontece o seguinte. Apenas três partidas depois. O Petros, o árbitro também mudou a suma, né? Que nesse momento ele não tinha visto e ele não colocou na suma. Depois, após o jogo que ele coloca, ele relata no outro dia, na sede da CBF, ele relatou a agressão do Petros. Pois é, esse é o nosso futebol que recebe um novato. A gente saúda a vinda do Ponte Nova Futebol Clube, que vai lançar hoje o seu novo uniforme, a comissão técnica, o departamento médico e apresentar alguns jogadores. Isso tudo será às 19h, no Gol de Placa, lá na rua Padre José Alvarenga, no bairro Paraíso, em Ponte Nova, cidade bacana, né, Torejinho? E aí o Ponte Nova Futebol Clube, que volta ao profissionalismo, vai disputar a segunda divisão mineira. Esperamos com muita sorte, né? Porque Ponte Nova adora futebol. Adora, e ano passado eu fui lá gravar a Aviação Cipó, na época que estava tendo a Taça BH, que o América deu uma chulapada lá em alguém, assim, de 7 a 0, que o Sábio fez 5 gols, e estava conversando com a diretoria lá do Ponte Nova Futebol Clube, o pessoal estava acabando os últimos acertos para montar o time. Parabéns, Ponte Nova, terra da vitória aqui que trabalha comigo, um abração para todos aí, e montem um time bom para vocês serem aí uma força de futebol, ministro. No dia 7 de setembro de 71, o Ponte Nova forneceu só o rei Reinaldo para Belo Horizonte. É, só isso. Ó, tem em mãos aqui uma representação, é um advogado atleticano, mora no Rio de Janeiro, Calha Massa, aquele que quer processar CBF, Itaquerão, Corinthians, Custódia, por causa dos acontecimentos que você presenciou, Fael, e que a gente vai comentar daqui a pouco, o absurdo que foi, o desrespeito à torcida atleticana, que foi ao Itaquerão para assistir Corinthians e Atlético. A gente vai falar todo esse absurdo aqui, Léo, e as imagens mostram, o áudio mostra tudo isso. E também... Eu tenho algumas informações sobre isso, que pessoas, amigos meus de São Paulo, me passaram. E daqui a pouquinho também, olha lá, o Fael Lima fazendo a matéria, você não pode perder. Daqui a pouquinho também, primeira mão para você, a prisão dos vândalos da torcida celeste, que estavam tocaiando torcedores do Havaí. Já já a gente volta com tudo isso, muito mais e a bancada. Fica aí. Voltamos e vamos viajar com o Fael Lima até o Itaquerão. Você passou a peito lá, Fael? Entrei só com 30 minutos de jogo, Léo. É. Muito frio, muito problema, Léo, mas foi bom. Eu falo que o Atlético não tem programa, sábado à noite, com frio, sem ingresso. E sem ingresso. Olha aqui, né? Depois não vai entrar, segura. A gente não conseguiu gravar com os torcedores na porta, como vocês viram nas imagens, a polícia passou, todos os torcedores que estavam no ônibus de mão dada, a gente teve que correr, a gente foi na base da pressa, os funcionários do Corinthians pediram para a gente ir com rapidez, mas muita gente do lado de fora ainda, como a gente vai ver lá na bilheteria agora, na catraca, ninguém entra mais. Chegamos na bilheteria, não tinha mais ingresso, e elas entraram em contato com a direitação, a diretoria do Corinthians, a diretoria falou que simplesmente ia rasgar o estatuto do torcedor e que ia ter só mil ingressos para a torcida do Atlético e mais nada. Então, sete horas da noite, venderam mais ou menos uns 200 ingressos a 50 reais, depois não venderam mais nada. A polícia fechou um batalhão, empurrou todo mundo com gás, com spray de pimenta, e empurrou todo mundo e mandou todo mundo evacuar. Muito bem, aqui o custódio Pereira Neto, advogado, torcedor do Atlético, mora no Rio, está querendo processar com base exatamente no estatuto do torcedor. Vamos rever nas imagens para a gente saber. Para o início de conversa, Fael, tem razão a torcida atlética nem reclamar? Tem razão em reclamar não só com o Corinthians, mas também com o Atlético, Léo, porque o Atlético acreditou no bom senso que existe entre os clubes. O Corinthians, quando vem julgar em Belo Horizonte, ele não faz a requisição de 2 mil ingressos, ele não paga antecipadamente, o Atlético separa e disponibiliza para o Corinthians. O Atlético acreditou, como acontece em outros anos, que o Corinthians faria o mesmo em São Paulo. Mas não checou ele. É, mas tem que ser papel e caneta, tem que oficializar tudo isso, tem que fazer o pedido. A torcida do Galo lotou em Itaquerão, isso já aconteceu em 2014, voltou a acontecer agora, muita gente ficou de fora, mais de mil pessoas ficaram de fora, muita gente de São Paulo voltou para casa. E no caso do ônibus, onde eu estava de caravana, a polícia ficou temendo um ataque da torcida do Corinthians com o fronto lá de fora e colocou a gente para dentro para um local onde o Corinthians faz credenciamento da imprensa. O próprio Corinthians falou que iria colocar a gente para dentro, a polícia contou quantos torcedores tinha, passou a gente por um passo, a gente teve que dar as mãos, não houve nenhuma revista, foi improviso total, desrespeito com o torcedor atleticano por parte do Corinthians e faltou também essa questão do Atlético oficializar tudo isso. Fica a lição, a gente espera que não aconteça novamente. A Fúria Alvinegra disse que compraram o ingresso, mas não receberam os bilhetes lá? Não, não. Eu estava justamente no ônibus da Fúria Alvinegra. Os torcedores saíram, um torcedor saiu do ônibus para comprar o ingresso. Quando a gente chegou no estádio, a gente chegou por volta das 8h15 da noite e não havia ingresso algum para o nosso ônibus. Eles conseguiram passar as mulheres, deram ingresso para as mulheres. As mulheres, aliás, a gente pagou, eu paguei meu ingresso, 50 reais. As mulheres passaram com os ingressos na catraca e os homens tiveram que passar nesse portão, como eu mostrei nas imagens, onde é o credenciamento. E quem quisesse reclamar, não dava, porque o Juizado Especial do Estádio só dava para ser acessado porque a gente tinha ingresso. Isso tudo está na ação aqui do custódio, eu estou lendo que está na ação. Ele faz aqui umas ponderações a respeito de desrespeito ao estatuto do torcedor e quer que o Tribunal de São Paulo apure a vedação do torcedor de ir ao Juizado Especial e vai pedir também aqui por questão de risco patrimonial, físico e emocional das pessoas. O custódio ali até de Caratinga, ele já processou o CBF uma vez, chegou aí para o STF, é um advogado bom e o torcedor tem que correr atrás mesmo porque paga ingresso caro e tem que ser respeitado em qualquer local. Eu só peço ao Atlético que não faça o mesmo com a torcida do Corinthians em Belo Horizonte, não tem isso de mesmo tratamento não. O torcedor tem que acabar, tem que ser bem tratado. O corintiano, o atleticano, o flamenguista, o cruzeirista tem que ser bem tratado porque o torcedor está pagando caro por isso e é um absurdo a gente ver lá pai chorando com o filho porque viajou de Belo Horizonte para São Paulo e viu o jogo e ficou de fome. Também acho, é um desrespeito não só com a torcida do Atlético, mas várias torcidas do Brasil todo tem esse desrespeito. A informação que eu tenho é que o erro partiu da diretoria do Atlético. Por quê? Porque isso tem que ser documentado até 10%, até 10%. O estatuto do torcedor fala até 10% da carga máxima. Tem que ser documentado? O estatuto fala isso? Tem que ser documentado. É claro que tem. Por que o Atlético disponibiliza 2 mil para o Corinthians quando vem aqui sem documentar? A diretoria do Corinthians mudou agora, Leopoldo Siqueira. A diretoria do Corinthians anterior poderia ter. Mas ela não fez um acordo de cavaleiro para o Flamengo não usar o guerreiro e agora ela não é cavaleiro? Fez, fez um acordo lá. O que pode? Fez um acordo. Isso aí eu não tenho informação de guerreiro, eu tenho informação que meus amigos da imprensa paulista me passaram. me passaram o seguinte, a diretoria do Corinthians falou para eles que não sabia nada disso porque o Atlético tem que disponibilizar e pagar, pagar os ingressos. De toda forma, o advogado está bravo, ele vai ter uma ação judicial indenizatória por danos morais e materiais na Justiça Comum contra a CBF por ser organizador do campeonato e contra o Corinthians por causa da irresponsabilidade do advogado na venda dos ingressos para os torcedores. Imagina o torcedor do nosso ônibus, por exemplo, que viajou, saiu daqui na sexta-noite e ficou de fora. Isso é um absurdo. E a nota oficial do Atlético fala que o Atlético esperava que o Corinthians mantivesse o consenso que existe entre os clubes de separar ali os 10% que o estatuto do torcedor obriga. O mais triste é ver metade do estádio vazio e tanto torcedor do lado de fora. Muito bem. Enquanto isso, no Cruzeiro tem a dança das cadeiras, Serginho. Ah, brincadeira que todo mundo conhece. Corre atrás, corre atrás, corre atrás. Para, senta, senta, senta. Pô, mas está sempre faltando uma cadeira, hein? É mais ou menos o que acontece no Cruzeiro. Cada hora a cadeira de um some. A rotatividade do time é tremenda. Alano ganhou chance com o Lucha. Chegou a ser várias vezes titular. Mas cadê o Alano? Perdeu a cadeira. E o banco também não tem sido sequer escalado. Outro exemplo recente, Marquinhos, de titular absoluto a novo integrante da lista dos não relacionados. O certo é que, a não ser Fábio e Manuel, ninguém tem lugar garantido na ciranda do Vanderlei. E uma contusão pode ser fatal, hein? Bom, melhor nem falar sobre isso. Roda a roda, o Cruzeiro faz agora dois jogos seguidos fora de casa. São Paulo e esporte. A distância para os E4 ainda é pequena. Melhor não brincar em serviço, não, viu? A camisa do Cruzeiro, o Cruzeiro é grande e não tem que estar nessa situação. Mas a gente sabe disso, a responsabilidade que cada um tem. E agora a gente precisa procurar isso aí, esses três pontos aí fora de casa. De ser disputado, a gente precisa estar somando. Nós estamos chegando em um momento de tabela complicada, temos que ter tranquilidade. A tabela do primeiro turno para o Cruzeiro é muito ruim. Não é o que nós queríamos, mas é uma realidade. Tem que ser jogo a jogo, faz parte de uma mudança estratégica para ir ganhando e chegando lá para frente, entendeu? Essa dança das cadeiras com os jogadores, ela não atinge o treinador, não, né, Sérgio? Não. O Luxemburgo está com um contrato até o final de 2016, ano que vem tem mais grana para contratar, não é isso? Se Deus quiser. Assim eu espero, né, Leopoldo? Agora o Luxemburgo, será que ele chega lá, Sérgio? É, o... Continuar perdendo, continuar mal. Ainda mais que a tabela está apertada agora, hein? Ele já é bem questionável. Agora, Luxemburgo, você falar que a tabela do campeonato, do primeiro turno, é prejudicial ao Cruzeiro, é prejudicial aos 20 clubes, então, é. Porque todo mundo joga contra todo mundo. Cruzeiro tem realmente agora, São Paulo, Esporte, Palmeiras, Joinville e Inter. Só que você esqueceu. E o jogo contra o Chapecoense dentro do Mineirão, que você não perdeu? E o jogo contra o Havaí, que você errou? Errou, errou nas substituições. Você manteve a mesma base com toques rápidos do jogo contra o Goiás. Aos 22 do primeiro tempo, o Joel machucou. Você vai e volta, tudo errado. Volta com o Leandro e o Damião. Coloca o Paulo André. Vinícius Araújo, que estava no banco. O Marquinhos não estava no banco. O Marquinhos, depois, no programa, depois eu vou falar o que está acontecendo com o Marquinhos. O Marquinhos está no supermercado, a gente fala já já, porque agora é hora de ver o que aconteceu no desafio das estrelas. Léo, foi muito bacana que lá em São Paulo, o torcedor atleticano procurava informações desse jogo. Foi emocionante ver a torcida de novo, a torcida do Galo. É uma festa muito bonita. Você tem gratulência, né? Você tem meu netinho, cara. É, eu trouxe ele para aprender a jogar bola aqui. Léo, muito bacana. Lá em São Paulo, a gente estava procurando informações desse jogo como se estivesse valendo para o próprio Campeonato Brasileiro. A gente procurava na internet informações, queria saber do placar o tempo todo. Show de bola o jogo e que venha outras partidas assim com outros clubes também. O Claudio Adão faz 1x0, está jogando muito aí. Joga na praia, né? 61 anos, meu putz, que é. Aí, ó, o Sérgio Araújo chegando ali. Você vê que o time do Flamengo está mais leve do que o do Atlético. O time do Flamengo já está jogando há algum tempo, né? Olha o Reinaldo. Ai, 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 ai. Ele é só o rei que é avô, não. Meu amigo Pedro Américo também é avô de primeira viagem. Parabéns, Pedro. Agora, Léo, você vê que... Você é rei hoje impedido. A turma tem um toque diferenciado na bola, né, Toledo? Você vê que é uma turma que sabe jogar futebol realmente. Mas muita gente que joga, né, Faião? Muita gente. Nunes, Claudio Adão, Alberto, Adilho, Golasen, Rondinelli. Seria bacana até um campeonato nacional entre essas equipes, assim, Márcio, que seria muito... É muito bom. Eu que não assisti, tenho a oportunidade de assistir só eles agora, velhinhos já. Agora... O Pio fez a diferença, né, Toledo? Não, estava 2x0. O Renê, que era o técnico lá do Dona Amélia, amigo nosso, não gosta de perder. Aprendeu com a gente, trocou nós, pôs uma turma mais nova e ganhou o jogo, né, Renê? Parabéns, porque perder pro Flamengo ia ficar mais feio pra vocês ainda. Caiu no horto, tá morto em qualquer idade, você caiu no horto, você tá morto. É, você vê que agora todo mundo atento tá mais levinho. Caiu em Taquera, já era, né? É, aí eu vou mostrar aqui algumas pessoas que vêm caindo. Olha o gol do meu, foi em Peru? Não, 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 esse é do Sérgio Araújo, Léo. Olha lá, um baixinho desse tamanhozinho pra ver gol de cara. E dá pra ver que não é o Raul no gol, né? É. E é muito bacana ver também o carinho desses jogadores com o Atlético. Parabéns pela iniciativa, viu, galera? Ó, pessoal, agora eu quero perguntar aos nossos amigos, vocês já viram o novo Vrum? Quem já viu, gostou, anunciou e fez ótimos negócios. Quem faz um Vrum ainda ganha presente. Olha só os sortudos ganhadores dos prêmios do Alterosa Esporte. O Leonardo, que anunciou o Ford Fiesta 2009-2010. E o Alain, que anunciou o seu i30 2009-2010. Venderam rapidinho. Tá procurando carro? Vá lá, dá um Vrum. Quer vender? Faça como o Leonardo e como o Alain. Anuncie grátis no Vrum. Seu anúncio fica de graça até vender. Além disso, você ainda concorre a prêmios do Alterosa Esporte. Anuncie que amanhã tem mais presente pra você. Vá lá, dá um Vrum. E por falar em anunciar e vender, vamos ao Supermercado da Bola. Quem vai? Felipe Seymour. Tá treinando a parte e o Santos quer. Ué, tá onde? Ele vai pagar quanto? Ele tá no Cruzeiro? Tá, tá, tá. Lá treinando, lá separado. Jogou quatro vezes. Chileno contratado por DVD. Quem fica? Michael Cossuel? Léo, a gente não sabe ainda se fica, viu? É a informação que eu tenho é que tem um empresário dele vindo pra BH ainda com esperança de levá-lo. Mas agora tem outro jogador do Cruzeiro que pode substituir o Michael Cossuel. Para o Al-Charge. Ah, dos Emirados Árabes vai o mesmo, é o Marquinhos? É, o Marquinhos teve a proposta sim, o Cruzeiro falou, agora conversei com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, me disseram o seguinte, eles têm simplesmente que oficializar a proposta. Só o Leopoldo se quer. Que eu tenho uma informação aqui, como a gente sempre sai na frente do Terói do Esporte, Marquinhos falou que não vai. Peraí, mas o Alano postou lá outro dia, com um tom de despedida do companheiro e ele não vai. O Marquinhos falou que não vai. Tive uma informação agora, há pouco tempo, de pessoas ligadas à família do Marquinhos, que ele conversou com a família e falou, nesse momento, ele falou que não vai. Emirados Árabes, não. É, falou que era um contrato só de seis meses, os direitos econômicos do Marquinhos pertencem a Cruzeiro e Trafic, entendeu? O percentual... Trafic existe ainda. Existe, é o dono do Marquinhos. O homem tá preso lá, mas ela não existe. Ela acaba... Dono Nero, cuidado, hein, Dono Nero. Ela acaba de vez em quando, ela acaba, e quando aparece o jogador... O time dos Emirados Árabes teria, então, recusado a proposta, a pedida do Atlético de 1 milhão e 800 mil euros, achando caro para o Marquinhos. Isso aí foi para o Marquinhos. O fato do Marquinhos não estar sendo escalado, tem a ver com isso? O Marquinhos tava com um problema no público, Dupoldo, e também com problemas familiares. O pai dele não anda bem de saúde. Isso também influenciou. Mas o Marquinhos realmente merece um lugar no time do Cruzeiro. Ele não pode ser aquele artista principal. Ele tem que ser código humano. Pois é, porque o Cruzeiro tá querendo um meio, vai perder outro? É, isso é engraçado. Mas, ó, aqui, a notícia que eu tenho agora é que o Marquinhos não quer ir. E alguém do clube quer que ele vá? Alguém, ó, eu conversei com a assessoria de imprensa, me disseram que está aguardando uma... Quanto? Quanto que eles ofereceram? Não, ainda não sei. Você acharam caro um milhão e pouquinho, uma micharia dessa no Michael Suel? Um milhão e pouco de euros. Um milhão e meio de euros. É, o empréstimo é até o final do ano, né? O Michael Suel também era, né? É, um milhão e meio de euros é um bom valor pro futebol brasileiro. Só que a atuação do Carlos contra o Corinthians, acho que fez o Atlético meio que repensar... Com um milhão e meio de euros, você compra até os dez presidentes da América. Não, o América não conversa nesses valorezinhos aí baixos, não. Chega o cara lá com um milhão e meio de euros, bate-papo, não. Leva todo mundo. Leva todo mundo. Vamos seguir no supermercado da bola, tem mais novidades dessa vez lá na Cidade do Galo, né, Rafael? Rafael Carioca e Douglas Santos. O Carioca e o Douglas Santos permanecem uma ótima notícia pra torcida do Atlético, Léo. Pois são jogadores jovens com potencial pra seleção brasileira. O Douglas Santos deve estar na seleção olímpica. O Carioca é cotado pra ser convocado nas próximas... Douglas Santos, 2 milhões e 900 mil euros em cinco parcelas. Esse é o negócio. O Douglas Santos já vinha com valor estipulado. O Atlético agora tinha que definir a forma de pagamento com a Udinese. Está definido agora, o jogador é do Atlético. E foram 100 mil euros pelo empréstimo. Rafael Carioca teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo Atlético com a ajuda de um parceiro. É, ajuda de um parceiro porque ficou meio caro, porque ele não vinha com valor estipulado pro Atlético, ao contrário do Douglas Santos. Então a negociação dele foi mais burocrática, mais demorada. Esse meio caro é quanto? Ah, Léo. É dinheirinho, dá pra comprar uns 15 presidentes da América. Não, se um milhão e meio pra ele é dinheiro. Se um milhão e meio pra ele é dinheiro. Ah, Léo. Outro dia o Serginho falou sobre faixa de campeão, que já era pra aproveitar a faixa de campeão aqui. Eu só quero mostrar aqui por que a gente não deve fazer faixa de campeão. Está aqui, ó. Campeão da Copa do Brasil. Não deu muito certo. Então é por isso que fica a lição pra torcida do Atlético. Tem da América aqui também, ó. Campeão Mineiro 2012. A taça tá lá na sede de luta do Galo. Então por isso, gente, não vamos fazer faixa de campeão. Ô, bacana. Isso aqui eu não sei se você sabe. Isso aqui foi uma brincadeira por causa dos erros da arbitragem na época. Eu comprei essa no Independência após o jogo e comprei essa no Mineirão após o jogo. Isso aí é porque, pra placar moral, a América foi campeão em 2012 mesmo. E dá ela aí que eu guardo de lá em casa. Porque teve o pênalti lá no jogador do América e o juiz não deu. Falando em América, cadê? Tem novidade lá no CT, lá na Drummond. E quem é? Rodrigo Souza. É o Rodrigo Souza, né? Que esteve no Cruzeiro. Fez um bom começo lá no Cruzeiro. Chegou a ser titular. Acho que é um bom reforço pro América. Joga firme ali. É um volante rápido que marca muito. A gente tava precisando. Por que que ele saiu do Cruzeiro na época? Ele fez uma boa marcação numa parte do Ronaldinho Gaúcho, né? Teve uma boa passagem no Boa em 2013, Cristiano em 2014 e agora emprestado pelo Cruzeiro com quem o Rodrigo Souza tem. Aos 27 anos, o contrato até janeiro de 2017. Está na América agora, Atulio? Bom negócio, bom negócio. O América tem bons volantes, né? Tem o Thiago Santos, tem o Guerreiro, entra ali o Lourenço também, o Dopô. Mas é uma posição que tá sempre precisando e eu achei uma ótima contratação. Por falar em disputa por uma vaga no time, Guilherme tá no vai, vem danado na reserva, hein, Fai? Olha só. A pedido da torcida, Guilherme em campo contra o esporte. Após um mês esperando uma chance pra jogar. Entrou aos 30 minutos do segundo tempo, quando o time já vencia no Mineirão. Contra a Ponte Preta, viu do banco a nova vitória atleticana. 2 a 0 em Campinas. A derrota de 1 a 0 para o Corinthians foi pro jogo outra vez. Entrou aos 31 do segundo tempo. Mostrou irritação. Os dois vêm continuar trabalhando. O ritmo cada vez mais vai pesando, porque eu tenho entrado a cada 15, 20 dias. Então, tentar tirar essa diferença nos treinamentos, pra quando for acionado poder fazer o melhor. Mas sempre quando eu entro fica essa expectativa de criar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Mas é mais difícil conseguir fazer do jeito que tá, pelas circunstâncias que eu tenho entrado. Mas continuar firme aí, focado, é que já já as coisas melhoram. Não tem sido fácil. Não é de hoje que o Guilherme está chateado sobre a reserva. Já tem mais ou menos aí uns 40 dias que eu tô treinando. A princípio seriam 15. E eu não sei porque que ainda não... Pelo menos na visão do treinador, não tem atingido ainda um nível pra poder jogar. Mas o treinador, ele tem... É difícil ser treinador, né? Ele tem muitos egos pra... Pra administrar. Nessa temporada, ele ficou à disposição, à minha disposição, nove jogos. Nove jogos. E ele só não jogou num... E esse jogo do Flamengo, ele não entrou. Então, o que vocês querem o quê? Vocês estão reclamando o quê? Do cara que quer por aí, é isso. Vocês estão reclamando do cara que quer usar o Guilherme. Então, as pessoas são sem noção. Algumas pessoas são sem noção, não sabem nem do que estão falando. Então, tá ruim, sai. E Guilherme saiu. Chegou a posar com a camisa do Cruz Azul do México. Mas como a molecada diz por aí, deu ruim, amigo. Negócio desfeito por lá. Por aqui, aquele negócio. Joga quando o Levira achar que deve jogar. Guilherme continua do mesmo jeito. Aceita o banco. Sem aceitar. São situações que eu respeito muito, mas que eu não entendo. Enquanto eu não entendo, outros vão jogando, vão tendo oportunidade, que é normal. Isso não é culpa de ninguém. Eu não estou apontando ninguém como erro, como culpado. Mas os outros vão tendo oportunidade e eu vou sempre sofrendo motivos. Hoje é isso, amanhã é aquilo, depois é outra coisa. E aí eu estou tentando trabalhar em mim mesmo essa motivação e esperar a oportunidade, porque o time está bem realmente e ia ficar preparado para quando for acionado, poder ajudar. E aí? Eu não vou nem perguntar. Primeira coisa, o Guilherme não está assistindo o jogo do Atlético, não? Por quê? O Giovanni Augusto está jogando demais. Ele falou que o time está bem. Você quer entrar no lugar de quem? Na coletiva ele falou da questão de controlar os erros. Ele já deu a resposta para tudo. Se você tirar o Giovanni Augusto, ele vai falar que está jogando muito. Se você tirar o Michael Sueli, ele vai falar que atendeu bem o treinador. Se o Luan volta, ele vai falar que era o principal jogador. Tiago Ribeiro vai falar que é o artilheiro do campeonato. Não, velho, mas ele disputa a posição com o Giovanni Augusto. Sim, mas eu estou falando que qualquer jogador que sair hoje do Atlético, ele vai reclamar daqui a história do Atlético. O Chileiro do Atlético, muito bom. Bom para o técnico e para a torcida que tem um elenco, então, de validade. É, mas o Guilherme está conversando muito também, né? É, mas agora, Guilherme, o Giovanni Augusto, que é seu concorrente direto, ele está focado no Atlético, ele está com a cabeça aqui, ele não viajou para o México, ele não vem reclamando de coletiva. Foca no Atlético, ganha-se o dentro de campo, faz futebol para isso que você tem. Vai ser difícil, porque o Giovanni Augusto está jogando. Mas o Giovanni Augusto também teve um problema. É para a justiça, Guilherme, é para a justiça que você joga. É, o Giovanni Augusto fez isso, tentou sair do galo, fez pior do que o Guilherme. O Giovanni Augusto já era para ser titular no Atlético há um bom tempo, não foi por tudo isso na justiça. E do outro lado, na toca da Raposa 2, tem emoção. Na quarta-feira, o garoto Marcos Vinícius foi às lágrimas, ao lembrar dos problemas que viveu no ano passado, quando estava no Náutico. Acho que eu sofri bastante sobre esse negócio da minha asma aí que eu tinha lá no Náutico. Sofri, não gosto nem de falar, porque eu fico emocionado. Mas, Deus me ajudou para eu chegar até aqui, para eu ter essa oportunidade aqui, cara. A oportunidade que eu quero agarrar, porque minha família precisa muito de mim. Se Deus quiser, eu vou vencendo a vida para ajudar eles. E no domingo, uma nova emoção. No jogo contra o Havaí, o primeiro gol com a camisa celeste. E foi um golaço. Muito feliz pelo gol, né, cara? Demorou um pouquinho para sair, mas eu já estava preparando tudo na hora certa, diante da nossa torcida. Fico muito feliz por ter feito o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, e agora dá sequência para sair mais. Você falou que já tinha pensado tudo, até a comemoração, rapaz. O que foi aquilo ali, aquela dancinha ali? Ah, já tinha prometido para um amigo meu que cantou de Arrocha lá da Bahia, né, que quando eu fizesse o Goiás, dançou Arrocha lá para homenagear ele. Como é que chama o cara? Para a gente colocar a música do cara aqui? Silvano Salles. Silvano Salles? É cantor de Arrocha da Bahia? É bom o cara? É bom, eu gosto. Arrocha, arrocha, arrocha. Arrocha, 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 arrocha. Fazer esse desafio. O Sérginho Cruz é herense e fazer... O Arrocha? Não, pode ser o Vibrantismo. E eu vou torcer para esse menino não fazer gol mais, para não ter que ouvir essa música de novo. Nossa, então fazer cada um golaço desse, Marcos Inês, muito bacana. A gente vê a história do rapaz, então foca, foca. Foca no futebol e você vai ter. Foca é o que, não. Não, foca no futebol. Foca no futebol e para de chorar. Porque o jogador não pode ficar chorando. É emoção, Toninho. Ele quer ajudar a família. Jogou duas maus, duas partidas ruins. Ele jogou duas partidas.